Estou aqui em Arari, Nova Iorque Estou aqui em Arari, Nova Iorque Tenho nas mãos um coração maior que o mundo E o mundo é teu, o mundo é teu de todo mundo Estou aqui em Arari, Nova Iorque Estou aqui em Arari, Nova Iorque E o mundo é meu, o mundo é teu, de todo mundo. Na antessala do dentista ouço o meu muzak. Me entorpeço e esqueço o meu coração, frágil, badulak. Estou aqui, em Arari, Nova York. Estou aqui, no Cariri, em Bancoque. Tenho nas mãos um coração maior que tudo. Nem tudo é meu e quem sou eu, além de tudo. Na antessala do dentista ouço o meu muzak. Minha alma toque num velho furão, em Majão, anda aqui. Música Estou aqui em Arari, Nova Iorque Estou aqui no Cariri, em Bangkok Tenho nas mãos um coração maior que tudo Nem tudo é meu e quem sou eu além de tudo Tudo que se vê, pra que crer Tudo que se vê, pra que ter Tudo que se tem, pra que Tudo que se vê, pra que crer Tudo que se vê, pra que ter Tudo que se vê, pra que crer Tudo que se vê, pra que ter Tudo que se vê, pra que ter Corpos que se abraçam Poucas que murmuram Palavras de amor Enquanto se procuram Não quero saber Da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namor Eu só quero ser Obrigado.